E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um GringoCast. Meu nome é Pedro Sampaio e hoje nós vamos falar com o Fernando, que vocês já conhecem, que ele já esteve aqui várias vezes, já é praticamente um sócio nosso. E vamos fazer um jogo hoje que chama This or That, mas em português nós podemos dizer Isso ou Aquilo, né? Que é um joguinho bem simples, eu vou dar ao Fernando e ele vai me dar também duas opções e dentro dessas opções nós vamos escolher uma e uma pequena explicação, né? Eu pensei nesse jogo porque também é uma boa prática para vocês que estão querendo aprender ou melhorar português e vocês podem fazer com um amigo, né? Esse jogo de This or That é bom porque você acaba tocando em partes, em áreas do vocabulário que você nem imagina, né? De repente a gente vai falar sobre viagens aqui, então vocabulário de viagens, bem interessante. Ou se a gente falar, por exemplo, sobre negócios, é outro tipo de vocabulário, então é muito interessante para você realmente expandir os seus horizontes, né? É muito... Vocês vão ver como funciona aqui na prática já já. Mas antes de começar, eu queria só relembrar a vocês que se vocês quiserem deixar uma pergunta, uma sugestão, uma crítica, enfim, vocês podem deixar no meu e-mail, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, mas o e-mail é pedro.learnportuguese.gmail.com, tá? Tá aqui embaixo, vocês podem clicar e deixar dizendo o que vocês acham sobre mim, sobre o Fernando, sobre o programa, enfim. Tá? Então, Fernando, mais uma vez, muito obrigado por participar com a gente, né? Pela terceira vez. E é isso, você pode falar um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, que é muito legal, inclusive, se você não conhece, eu recomendo muito vocês conhecerem o trabalho do Fernando. E ele vai falar um pouco melhor agora. Então, Pedro, obrigado a você por ter me convidado para participar de novo do podcast. É sempre um prazer conversar contigo. E, então, sobre mim, eu sou professor de português, eu tenho o Fun with Brazilian Portuguese, que agora o website é fwbp-academy.com, então eu transferi todos os blog posts, todos os vídeos, os cursos, todos para esse website novo. E Instagram, YouTube, o YouTube faz tempo que eu não faço alguma coisa para o YouTube por causa do lockdown, Então, as coisas, desde o início do lockdown ficou um pouco difícil para eu conseguir fazer os vídeos do YouTube, que demoram um pouco mais, né? Tem mais edição. Então, desde então, eu tenho feito mais Reels e TikToks, que é uma coisa mais rápida, mais engraçada. E o pessoal está gostando, teve uma recepção boa. Então, eu continuei fazendo, mas não vou desistir do YouTube, não. Vou continuar. Tenho planos de recomeçar a gravar os vídeos do YouTube de novo. E isso. Eu também tinha feito a mesma coisa, né? Desde o começo do lockdown aí, que, enfim, o mundo todo está de cabeça para baixo, né, Fernando? Eu acabei dando uma pausa também no YouTube, mas eu voltei agora com o GringoCast, que na semana passada, não sei se você viu, mas eu coloquei um vídeo com a Rusty, né? Que nós falamos, enfim, sobre português e sobre línguas. Mas eu recomendo para vocês, inclusive, que estão ouvindo o podcast, vão lá no Instagram do Fernando, que vocês vão rir o dia todo, que são uns remixes, umas redublagens que ele faz, né? É muito engraçado, realmente. Vocês vão rir. E, claro, o informativo. Então, ele sempre deixa, né, Fernando? Na descrição do vídeo, ele sempre deixa vocabulário, em português, em inglês, traduzido. Então, vocês sempre vão... Claro, aprender de uma forma divertida sempre é mais eficiente, né? Pelo menos na minha opinião. Então, o Fernando, com certeza, vai ajudar vocês com muitas coisas. Mas é isso. Mais uma vez, obrigado. E, como você é o convidado, eu vou dar a primeira pergunta para você, Fernando. Você tem a primeira oportunidade aí. Então, tá. Deixa eu ver aqui na minha lista. Vamos começar leve, tá bom? Vamos começar com comida, então. Tá bom. Tá ótimo. Coxinha ou pão de queijo? Ai, você começou difícil. Eu acho que coxinha, porque coxinha é mais... Eu acho que eu comi coxinha mais vezes do que eu já comi pão de queijo. E é uma coisa que é mais versátil, na verdade. Porque a coxinha é básica, né? Só a massa e o frango. Mas você sabe, no Brasil, nós colocamos todos os tipos de ingredientes na coxinha. Então, eu acho que ela é mais versátil. Ela acaba ficando mais saborosa, vamos dizer, né? Você não quer comer seu frango, você adiciona o queijo. Ou você pode fazer uma coxinha de outro sabor. De camarão, talvez. Eu não sei. De outra coisa. Mas eu acho que coxinha. Pão de queijo é uma coisa... Eu adoro pão de queijo, óbvio. É uma delícia. Aquele cafezinho da tarde com pão de queijo. Eu adoro. Mas eu acho que é menos versátil, né? Tem sempre aquele mesmo gosto. Mesmo um pão de queijo ótimo, Ainda tem um gosto de pão de queijo. Então, eu acho que eu vou na coxinha. Você concorda? Concordo, sim. Apesar de que hoje eu acho que pão de queijo tem variações também, né? Tem recheios. Tem o pão de queijo gourmet, né? Que as pessoas colocam guisado dentro. E galinha também. E que, na verdade, fica... Acho que... Deve ficar bom. Nunca provei. Mas eu acho que tem, sim. Eu acho que tem variações do pão de queijo. Mas, sim. O pão de queijo básico, realmente, ele é... Eu adoro também, mas... Eu acho que também... Eu acho que a coxinha também enche mais, né? Se você está com fome... Eu acho que a coxinha é mais... É mais uma... Pode ser mais uma refeição. Você pode... Por exemplo, ao almoço, você pode comer uma coxinha e você fica satisfeito, né? O pão de queijo é mais, assim, um lanche. Exato. É, eu concordo. Eu acho que a coxinha deixa aquela mais... Aquela sensação de saciedade, realmente. Mais do que o pão de queijo. Exato. Pois é. Mas vamos, então, na mesma linha, tá? Já estamos falando de comida. Vamos falar sobre bebida também. A minha pergunta é... Fernando, caipirinha ou vinho? Boa pergunta. Eu acho que eu vou ter que dizer vinho, porque morando aqui na Inglaterra, assim, claro que eu posso fazer caipirinha em casa, né? Mas eu, assim, achar cachaça às vezes é difícil aqui. Claro, você pode ir em restaurantes... Desculpa, supermercados brasileiros aqui, né? Existe também. Mas eu acho que também o vinho é mais... Como você disse a respeito da coxinha, o vinho é mais versátil, né? Você pode... Você pode beber vinho tinto no inverno, vinho branco ou rosê quando está o sol, quando está mais quente, mais calor. Então, eu acho que vinho é a minha escolha. E foi muito importante o vinho no lockdown. Sem o vinho, eu não teria aguentado o lockdown. Acho que muita gente, né? Eu acho que o álcool foi o melhor amigo de muita gente aí, não é? Mas, assim, caipirinha, assim, claro, no verão, no Brasil, com certeza, caipirinha é direto, né? Quando eu estou na praia, assim, o churrasco também, caipirinha com churrasco é ótimo, né? É realmente, quando eu estou no Brasil, eu não tomo muito vinho, não. É mais caipirinha e cerveja, né? Claro, porque é um... O clima é quente, né? Então, combina mais. Mas aqui, aqui em Londres, aqui na Inglaterra, o vinho cai bem. Melhor do que a caipirinha, eu acho. É, eu também não sou uma pessoa que gosta muito de tomar vinho, mas eu acho que aqui, morando em um país um pouco mais frio também, no inverno, né? Eu acho que eu meio que adquiri esse costume, porque eu gosto de tomar cerveja, mas cerveja no inverno não dá. É muito frio. E aí, eu acabei pendendo pra esse lado também. E sobre o álcool, né? Que durante essa pandemia, durante essa loucura, eu acabei ganhando peso como 90% das pessoas, né? E aí, agora, eu estou correndo atrás do prejuízo, tentando perder um pouco de peso, e a primeira coisa que a gente corta é o álcool, né? Mas agora não dá. Simplesmente não dá pra cortar, porque é a minha sanidade, né? A sanidade na garrafa, um pouco. Exatamente, mas com certeza. Eu também estou tentando perder peso, tentar entrar um pouco, assim, de volta ao normal, né? Como a gente era antes do lockdown. Mas é difícil, né? Uma vez que você põe peso, e você para de ser, assim, digamos, saudável, né? Ou mais saudável, É difícil voltar, né? Mas cortar o álcool completamente, assim, é difícil, né? Aquele vinhozinho no jantar, assim. O que eu tento fazer, assim, é restringir pro fim de semana, né? Então, isso é uma boa maneira, né? De você só beber vinho no fim de semana. E... Mas, enfim... Comprei patins, comprei aqueles inliners. Aham. Você, como é que se chama inliners, esses patins com as rodas no meio, no Brasil? Nós chamamos de patins, eu acho. Não tem um nome diferente, não. Mas patins não tem quatro rodas. Os patins normais são quatro rodas, né? Mas eu acho que também chama... Tem aqueles que são quatro rodas como se fosse um carro, né? E tem aqueles que são quatro rodas alinhadas. Eu acho que também chama patins. Eu acho que não tem uma diferença. Pois é, porque aqui é inline skaters. E rollerblades... Rollerblades são de quatro rodas. Mas, enfim, eu comprei o inline com as rodas no meio. Mas, eu comprei, assim, chegaram semana passada. Usei uma vez. E aí, começou a chover. Não para de chover. Agora tá sol. Mas, a previsão de chuva pra mais tarde tá assim todos os dias. Sol de manhã e chove de tarde. E até o meio da semana que vem vai tá assim. Então, é a minha desculpa por não fazer exercício. Não, sempre tem uma desculpa, Fernando. É a mesma coisa comigo, né? Eu encontrei um programa online pra fazer exercício. Porque eu sempre gostei, na verdade, Eu já, quando eu vim pra cá, Eu perdi 30 quilos na primeira vez. Então, o mais difícil que você tava falando de perder peso, na verdade, É fazer uma rotina. Mudar a sua rotina, né? Porque as pessoas... Agora, principalmente, nós comemos muita besteira, né? Fast food e tal. Mas, eu tenho que mudar isso tudo. E a primeira mudança tem que ser nos exercícios também. Porque eu tava super sedentário em casa. Sentava nessa cadeira. Eu acordava, o meu quarto fica ali. Sentava na cadeira. Passava o dia trabalhando, né? Enfim, às vezes a gente vê um filme, vê uma série. E eu voltava, basicamente, eu só andava da minha cama até a minha cadeira, basicamente. Mas, aí, agora eu tô começando também a fazer umas coisas em casa. Começando a correr também. Eu tava fazendo aulas de boxe, mas também tá tudo fechado agora por causa da pandemia, né? Então, também não posso fazer isso. Aí, realmente, dificulta, né? E aí, vem, por outro lado, vem o álcool. Você abre a geladeira, tá numa garrafa chamando você, né? É mais difícil, realmente. Mas a gente chega lá, a gente chega lá. A gente chega lá. Força e foco, né? Exato. Exatamente. É a minha vez, né? É, sua vez. Vamos lá. É, não? Tá. Então, quando você, assim, tá caminhando ou fazendo alguma coisa e você quer ouvir, sabe, alguma coisa pra se distrair, digamos assim, você tá fazendo jantar, ou limpando a casa, o que você prefere ouvir, podcasts ou música? Se você me fizesse essa pergunta antes da pandemia, eu diria música. Mas eu acho que agora, também porque teve um grande boom de podcasts no Brasil, né? Dentro desses dois anos. Mas eu acho que agora eu aprendi, porque os brasileiros, você sabe também, nós não tínhamos costume de ouvir podcasts. E agora nós temos também vídeos, enfim, tem outras maneiras. Mas eu acho que eu acabei adquirindo esse hábito. E é um hábito muito legal, na verdade, porque principalmente quando eu faço exercícios, quando eu tô correndo, às vezes eu passo 30, 40 minutos. E aí, eu acabo, durante a minha corrida, eu acabo aprendendo alguma coisa, né? Eu geralmente tô ouvindo coisas sobre, não sei, psicologia, até mesmo sobre língua, sobre linguística, enfim. Então eu sempre meio que alio, né? Porque a gente que vive nas cidades grandes, a gente não tem, não existe perder tempo, né? A gente tá sempre ocupado. A gente não tem tempo livre pra ficar na cama, deitado, sem fazer nada, né? Então eu acabo aliando as duas coisas. Eu faço exercícios e, ao mesmo tempo, eu tô lá aprendendo alguma coisa. Então eu acho que um podcast é mais útil, na minha opinião, do que uma música, né? Você faz o que, geralmente? Você ouve o que? Eu concordo, assim. Depende do tempo, né? Por exemplo, se eu vou fazer uma caminhada longa, assim, de meia hora, 40 minutos, Então eu prefiro podcast, né? Mas se é uma coisa, assim, mais rápida, por exemplo, o problema do podcast, às vezes, que eu tenho, é que eles são muito longos e eu tô fazendo uma coisa assim, por exemplo, tô passando roupa. Aí, tá, começo a ouvir o podcast e eu quero ouvir mais, só que eu acabo de passar roupa e eu tenho que fazer outra coisa. E aí eu não posso continuar ouvindo podcast. Então, o que acontece, às vezes, é que um episódio eu tenho que ouvir, assim, em quatro mensalidades, installments, em quatro partes, pra acabar todo um episódio, né? E isso, às vezes, é um pouco chato, porque, às vezes, eu não acabo, nem termino de ouvir um episódio, porque o tempo passa e eu esqueço e já começo a ouvir outro. Então, às vezes, eu, assim, ouço pedaços de podcasts, né? Mas, quando eu tenho um tempo grande, como eu disse, aí sim, aí eu, porque aí eu posso focar no podcast inteiro, digamos, 30, 40 minutos, né? Se bem que tem podcasts que são, assim, bite-size, né? Que são bem curtos também. E, então, às vezes, dependendo do tempo, eu escolho esses pra ouvir, que são mais rápidos, mais curtos. E quais tipos de podcast você ouve, geralmente? Olha, eu ouço muito sobre marketing, online marketing, né? Pra nós, porque, como você sabe, a gente é pau pra toda obra, né? A gente faz o marketing, a gente faz, ensina tudo, fotógrafo, vídeo, editor, tudo, né? Exatamente. Então, eu ouço muito podcasts de experts de marketing online, de Instagram, YouTube, que dão dicas, né? Tem um que eu ouço muito, agora não sei o nome, mas são episódios curtos do Instagram, que eles têm sempre dicas de posts diferentes e novidades também, ferramentas novas, que o Instagram tá sempre lançando coisas novas, né? Então, eles falam, olha, vamos lançar essa ferramenta, isso que você pode fazer, isso, esse tipo de vídeo e tal. Agora, recentemente foi lançado o Captions para os vídeos, do Stories, que você grava e aí você põe o Captions, e isso é ótimo, né? Porque também economiza tempo. Então, essas coisas assim, acho que tem outros tipos de podcasts, notícias também, às vezes eu ouço coisas de notícias, cinema, algumas celebridades, alguns atores e atrizes conhecidas, assim, também. É isso. E você? Que tipo de podcast você usa? Como eu falei, eu geralmente ouço coisas sobre psicologia, que eu sou muito interessado nas pessoas, né? Também é uma coisa que nós fazemos, além de professores, nós também somos meio psicólogos, né? Porque, às vezes, o aluno tá um pouco desmotivado, ele tá um pouco querendo desistir, né? E você acaba pegando ele pela mão, realmente, falando, ó, não desiste, faz isso aqui, tá funcionando. Então, eu acho que é muito interessante. Eu tava vendo, outro dia desses, um podcast sobre como não procrastinar, que é um problema que eu tenho. Às vezes, eu procrastino as coisas que eu tenho que fazer por horas, talvez por dias, às vezes. E aí, eu tava lendo sobre isso e tem umas, alguns gatilhos mentais que você pode usar pra evitar a procrastinação. Isso é interessantíssimo. E aí, mas às vezes também eu ouço entrevistas, como você falou, com famosos, com pessoas que, enfim, que tem alguma coisa inteligente a dizer, mas eu não gosto de... Eu posso soar um pouco arrogante agora, não sei, mas eu não gosto de ouvir coisas que não vão me trazer nada, entendeu? Eu ouvi entretenimento pelo entretenimento. Eu não gosto muito, eu acho meio que uma perda de tempo, realmente. Sim. É, concordo. Eu tava olhando agora, desculpa, eu tava olhando o meu telefone, quais os podcasts que eu tenho aqui. Eu ouço muito também de saúde também, coisas de saúde também, que dão dicas de alimentação mais saudável, de saúde mental também, coisas como de psicologia, de coisas mais práticas, né? De coisas que você pode fazer no dia a dia, né? Assim, eu não gosto muito do self-help, auto-ajuda, porque isso são um pouco... As pessoas têm um pouco de preconceito com isso também, né? Mas eu também, quando eu uso auto-ajuda, eu acho uma coisa assim, superficial e tal. Mas tem muitos que eu gosto e de ouvir, que realmente contribuem, assim, pra você melhorar, né? Em várias áreas da vida, né? Que a gente pode... Relacionamentos e... Eu sei que você não tem filho, mas pra mim também eu ouço muito coisas de parenting, né? De papais, de relacionamento com filhos. Esse tipo de coisa, assim. Eu acho que os podcasts realmente... Principalmente hoje em dia, que nós temos conexões rápidas, Ele é... Ele é muito... Assim, porque as pessoas no passado reclamavam de ter que fazer commuting, né? De ter que passar horas. No meu caso, especialmente, que Istambul é uma cidade muito grande e às vezes tem muito trânsito, enfim. E aí as pessoas reclamavam que passavam muito tempo ociosos, né? No carro, no metrô, no ônibus, enfim. E aí você acaba também aliando isso, como eu falei, né? Você não perde tempo, porque... Pra mim, pelo menos, a pior sensação que tem é quando eu sinto que eu tô desperdiçando o meu tempo, né? É uma sensação horrível. Eu descobri agora, depois que eu passei dos meus 25, 26, eu percebi que o tempo tá correndo, né? Não pode parar. É, e você... Eu concordo com isso também. Eu sou assim, com o fim de semana, por exemplo, assim, eu fico ansioso porque eu não tô fazendo nada, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer... Até em relação ao trabalho, assim. Não, não é pra fazer trabalho. O fim de semana não é pra fazer trabalho. Mas aí eu acabo, às vezes, fazendo porque eu fico ansioso porque eu tenho que estar fazendo alguma coisa, né? Eu tô desperdiçando tempo. Exato. Às vezes eu fico com essa sensação também. Isso tem um nome específico, mas eu esqueci. Mas os produtores de conteúdo pra internet sentem muito isso. É que, às vezes, eu sinto uma ansiedade dentro de mim que só passa quando eu produzo alguma coisa, realmente. Quando eu faço um post novo, quando eu faço um stories pro Instagram, enfim. Mas até lá eu fico um pouco ansioso. Isso tem um nome específico, mas eu esqueci agora. É terrível. É. Mas, enfim, vamos lá pra próxima? É a sua vez, né? É a minha vez, sim. Olha só. Você pode escolher apenas um dos dois. Ser rico ou ser famosa? Ser rico. Por quê? Porque isso me possibilitaria fazer coisas que, sabe, que eu não posso fazer no momento. Ou, sabe... Eu acho que... Eu acho que ser famoso não... Pra mim, assim, eu acho que... Tem pessoas que isso seria importante, mas pra mim não é importante. Eu acho que ser famoso... Eu acho que não é o fato de ser famoso em si, é o fato de ser reconhecido por alguma coisa que você faz. Isso, sim. Tem um reconhecimento. Às vezes, meu filho me pergunta... Por exemplo, eu tenho coisa no Instagram ou no YouTube. Você é famoso? Sabe? Não, eu não sou famoso. Mas, assim, as pessoas que estão aprendendo português provavelmente me conhecem, porque, sabe, no Instagram, no YouTube, elas fazem pesquisas e o meu nome aparece. Então, assim, sou famoso, entre aspas, entre essa comunidade de estudantes de português. Mas isso realmente, assim, é mais importante o reconhecimento de que as pessoas estão aprendendo, de que, sabe, valorizando o teu trabalho. Eu acho que valorizar o trabalho é mais importante do que ser famoso por ser famoso. E, hoje em dia, as pessoas ficam famosas por aparecerem no Big Brother ou por nada. Uma coisa, assim, sem nenhum conteúdo, digamos assim. Mas, então, se eu tivesse que escolher um dos dois, eu escolheria ser rico, porque aí eu poderia fazer qualquer coisa também. É, eu concordo. E você? Eu acho que ser famoso também carrega uma coisa muito... Duas coisas, na verdade, que são muito prejudiciais a você. A primeira coisa é que você não tem privacidade, né? Uma pessoa famosa não tem privacidade. Eu não consigo imaginar, por exemplo, o Brad Pitt andando pelas ruas aí de Nova York sem ninguém parar ele pra tirar uma foto, pra falar, enfim. Eu acho que acaba a sua privacidade completamente. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, eu acabei de esquecer. Ah, mas eu concordo. Em termos de privacidade, isso é difícil. É o preço, né? Exato, exato. E eu acho que a segunda coisa é isso mesmo, que a fama, só pela fama, não tem muito valor, né? Como você falou, isso é uma coisa muito interessante. Me perguntaram isso já, se eu queria ser famoso, né? Se eu queria ser, sei lá, atingir um milhão de seguidores no Instagram, no YouTube. Eu falei, não, eu não quero, porque... Assim, não é um dos... Claro que se isso acontecer comigo, eu ficaria felicíssimo, mas não é a minha meta, né? A minha meta é como você falou. Ser reconhecido pelas pessoas que aprendem português, pelos... Não sei, né? As pessoas colocam... Que valorizam. Isso, que valorizam. E aí, eu acho que isso é muito melhor de um ponto de vista, né, pessoal, de uma coisa de objetivo, realmente, né? De que eu tenho... É uma missão, nós podemos dizer, né? Que nós... Eu estava falando com a Rusty na semana passada que quem faz isso, quem ensina, ensina por uma missão, né? Ninguém escolhe ser professor só porque, enfim, eu quero ser professor. É, vamos lá. A pessoa realmente tem uma vocação, né? Tem um certo dom. Eu acredito, né, pelo menos, que os professores, eles têm... O dom de ensinar é uma coisa que é muito valiosa. Mas eu acho que ser famoso, só por ser famoso, eu também não queria, não. Eu preferia ser rico também. Mas, realmente, assim, tem profissões, por exemplo, atores, né? Isso vem com a profissão... Claro que atores de Hollywood, como você falou, Brad Pitt, essas pessoas... que são famosas porque têm talento, sabe? São bons atores. Isso é supervalorizo, né? Mas, assim, para eles realmente é o preço, né? De privacidade não tem, né? Assim, acho que algumas pessoas conseguem, né? Alguns atores conseguem manter a vida privada... Privada. Um pouco mais privada, nós podemos dizer, né? Um pouco mais privada, o quão possível, né? Mas, enfim, eu acho que é mais reconhecimento do trabalho que você faz, né? Acho que sim. É isso, vou deixar eu ver. Vamos lá. Ok, deixa eu ver uma outra aqui. Ok, digamos que você esteja, assim, viajando de férias numa cidade que você está visitando pela primeira vez. O que você prefere? Um dia de compras ou um dia visitando as atrações turísticas? Eu acho que as atrações turísticas são mais interessantes para mim porque... Mas eu poderia escolher uma terceira opção porque eu não gosto... Mas como eu não posso, né? Óbvio, são as regras do jogo. Eu tenho que escolher atrações turísticas porque, primeiro, eu detesto fazer compras. Eu gosto de... Eu gosto de comprar, tá? Online, pela internet. Eu gosto de comprar, mas... Fazer compras é uma coisa que não me agrada. Principalmente de roupas. Eu não gosto de sair experimentando, enfim. Eu gosto de comprar. Eu sou uma pessoa prática. Eu gosto de comprar. Ficou bom? Ok. Se não ficou bom, tá bom. Devolve ou troca, enfim. Mas eu não gosto de passar um dia fazendo compras, por exemplo. E, por outro lado, quando eu viajo para um lugar, é óbvio que eu quero conhecer as atrações turísticas, né? O que é mais famoso, o que é mais, enfim, visitado. Mas eu gosto de ter a experiência local também. Então, quando eu visito algum lugar pela primeira vez, eu tento conhecer alguma pessoa que vai me mostrar não o que todo mundo conhece, mas é como meio que um B-site, né? Um lado B da cidade que só os locais realmente conhecem. Por exemplo, em Istambul, agora onde eu moro, os brasileiros... Se um brasileiro me perguntar, Pedro, quais são os lugares que eu tenho que visitar? Eu vou falar, tá? De um ponto de vista turístico ou local? Que aí são diferentes os lugares, né? As opções. Mas se ele me disser que ele quer conhecer os lugares locais, eu vou levar ele, por exemplo, no bairro que eu moro, que tem muitos estrangeiros, que é um bairro muito secular, né? É um pedaço da Europa dentro da... Sei lá, da França dentro de Istambul, talvez. É uma coisa diferente, uma coisa que você não vê. Claro que se você for ver as atrações turísticas de Istambul, especificamente, são coisas mais dos impérios otomanos que vieram lá de centenas de anos atrás, são coisas mais puxadas um pouco para o lado mais árabe da coisa, né? Mas o local é diferente. Então, eu preferiria realmente ter a experiência local de um lugar do que a experiência turística, né? O que você prefere? Assim, é claro que ninguém... É uma coisa artificial, é uma situação artificial, né? Ninguém vai viajar e só fazer compras ou só ver coisas turísticas, é uma mistura dos dois, né? Mas, assim, eu realmente, eu adoro quando eu vou a um local diferente, a uma cidade diferente, eu adoro ver as lojas. Normalmente, eu sou como você, eu não... Eu acho saco ter que sair para comprar roupa, para... A gente faz aqui a maioria das compras online também, mas eu gosto muito de sair quando eu estou em uma cidade diferente, de ver as lojas para ver as coisas diferentes que eles têm, que eles vendem, sabe? Coisas, de repente, que são típicas daquele local, até... Coisas assim também, mesmo que sejam modernas, às vezes, tem coisas que você não tem acesso tão fácil na sua cidade, coisas, assim, diferentes, né? Até mesmo roupas, se bem que hoje em dia é tudo muito globalizado, né? Em termos de modas, essas coisas... Mas sempre tem alguma coisa diferente também. Assim, principalmente se as coisas forem mais baratas nessa cidade onde você esteja, né? Isso também é uma vantagem de sair para as compras, né? Mas, enfim, eu gosto muito de ver lojas, de visitar lojas, de shopping centers para ver as coisas, assim, diferentes realmente, lojas que você não está mais acostumado, que você não tenha na sua cidade, coisas assim. Mas eu gosto muito de fazer isso. O problema é que aí se você compra muito é difícil trazer na mala, né? Exatamente. Aí fica complicado. É, eu também acho que... Mas eu puxei isso à minha mãe. À sua mãe? Por quê? Foi? Não, porque eu estava dizendo que quando ela vem me visitar aqui em Londres, ela vem sempre assim, ela sempre diz que só vai levar uma mala, não vai comprar nada. Aí a mãe traz uma mala extra, sempre compra coisas. Não, não, essa vez não, vou me comportar. Ela chega aqui, compra, 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 tem que comprar uma bala. Ela sempre leva uma bala extra para o Brasil, porque ela tem que... Não cabe na bala dela, né? Às vezes, duas balas ela tem que comprar para levar as coisas, né? Aí fica preocupado com o peso da mala que não vai deixar ela levar. Eu sei. Eu acho que eu puxei ela. É, o que eu ia falar também é que mais do que visitar lugares, eu também gosto de experimentar as comidas e as bebidas locais, né? Experimentar a culinária, vamos dizer. Por exemplo, na Turquia, as pessoas dizem que se você comer um prato diferente por dia, em dez anos você não termina a culinária turca. Uau! Porque a história daqui é que eles dizem que os sultões no passado, né? Eles eram muito... Eles eram glutões, realmente. Eles gostavam muito de comida e eles gostavam de comidas boas e novas. Então, eles sempre pediam para os seus servos fazerem coisas novas, pratos novos, todos os dias. Então, isso foi por... Séculos, talvez, eu não sei. E aí, hoje em dia, claro que cada pedaço da Turquia tem a sua culinária um pouco mais específica, mas se você fizer um tour culinário pela Turquia, você vai demorar anos fazendo isso, com certeza. Certo. É interessante, não sabia disso. Não sabia que tinha tanta variedade, assim. Muito. Aqui as pessoas... No Brasil, né? Nós dizemos que tudo, todo evento social é uma desculpa para beber, né? E aqui nós dizemos a mesma coisa para comer. Certo. Então, tudo aqui gira em torno de comer. Você vai... Ah, eu não sei, eu vou sair com um amigo para... Não sei, vamos tomar um café. Tomar um café é só desculpa. Depois do café a gente vai comer alguma coisa, a gente vai comer uma sobremesa ou vamos jantar juntos, mas tudo é comida aqui. Sim, sim, sim. Eu achei que você... Quando você disse que em relação à comida que você poderia passar tanto tempo, eu achei que você ia dizer um ano. Você poderia passar 360 dias experimentando pratos diferentes, mas 10 anos... É o que dizem aqui, né? Claro que ele pode ser um pouco exagerado, tudo bem, mas... Claro. É, mas realmente tem... A variedade de comida aqui é infinita, é realmente uma coisa absurda. Certo. É. E como é a comida na Inglaterra? Porque quando eu ouço falar de comida na Inglaterra, não vem muita coisa na minha cabeça. Talvez fish and chips, mas só isso também. É, sim. Tem a comida típica inglesa, né? Que tem shepherd's pie, fish and chips, tem várias comidas locais, assim, tipo escocesas também, né? Ou do país de gás, regionais do Reino Unido, falando do Reino Unido, né? Mas... Em Londres, principalmente, tem de tudo, você, qualquer tipo de cozinha internacional, você consegue. Até churrascaria tem aqui, assim, Londres, claro, que você, de repente, você mora no interior, na cidade pequena, não vai ter tanta variedade, né? Assim, mas... Mas, assim, a culinária, eu gosto de coisas inglesas, eu gosto de fichetivos, eu gosto de shepherd's pie, eu gosto das coisas de Yorkshire pudding, roast dinners, e o café, o café da manhã, típico inglês também, o English breakfast, eu adoro também, né? De onde vem, Fernando, essa ideia de comer feijão no café da manhã? Pois é, o feijão, é um feijão diferente, não é o feijão preto que a gente come no Brasil, né? É um feijão vermelho, que ele vende em lata, e é um molho vermelho também, um molho meio doce até, um pouquinho doce, sim. E se come muito, se o baked beans, que chama baked beans, na batata assada, aquela batata grande, assim, você assa e você corta no meio, e põe o baked beans com queijo em cima, fantástico, adoro. Mas eu acho que o English breakfast, ele é muito pesado, não é não? Para o estômago, para começar o dia comendo tudo aquilo, não é muito pesado, não? É pesado, mas acho que as pessoas, muitas pessoas pensam que isso é todo dia, mas não é todo dia, isso é mais fim de semana. Assim, durante a semana as pessoas não comem, as pessoas comem torrada, o cereal é muito comum aqui, acho que não é tão comum quanto no Brasil, não é tão comum quanto na Inglaterra, comer cereal, açucrilhos, essas coisas assim, no Brasil acho que não é tão comum, aqui é muito comum, o cereal direto, amanhã, torrada e chá ou café, mas o fim de semana, o café da manhã é uma coisa mais relaxada, o English breakfast é uma coisa mais relaxada, quando você tem tempo, no fim de semana, aí você pode sentar com calma, você passa, senta com calma com a família, e aí come uma coisa mais elaborada, não? E é isso, não é todo dia não, senão não tem saúde que a gente, não. Eu acho que é a mesma coisa aqui, porque eu não sei se você conhece o café da manhã turco também, ele é muito pesado, mas não da mesma forma, eu acho que vocês comem muita, não sei, tem linguiça, tem feijão, tem ovos, bacon, então é uma coisa realmente muito pesada, mas aqui, não é tão pesado, não são comidas tão pesadas, eles comem, pão aqui se come muito, queijo, com azeite, azeitonas, enfim, é uma coisa um pouco mais mediterrânea, dessa forma, né? Mas as pessoas comem muito, também é feito nos fins de semana, eu fiquei espantado, né? Primeira vez, não sei se eu já contei essa história no podcast, mas a primeira vez que eu fui para um café da manhã turco com um amigo, ele falou, né, vamos tomar café da manhã no restaurante e tal, não sei o que, e para mim foi um pouco estranho, porque no Brasil a gente não faz isso, né? A gente sai para almoçar, a gente não sai para tomar café. Sim. E aí, quando a gente chegou lá, a gente sentou em uma mesa relativamente grande, e quando os garçons começaram a trazer os pratos, eu pensei, quantas pessoas vão comer isso daqui? E aí ele falou, não, é só para nós, é só para duas pessoas isso daqui. E é muita comida, realmente, você come, você começa a comer, não sei, às 11, você vai até, é meio que um brunch, né? E você vai até duas, três da tarde, e eles dizem que realmente é o evento do fim de semana, que todo mundo se junta para tomar café da manhã, claro que é uma desculpa, né, para socializar, mas isso aí vai por horas, e você imagina o quanto que eles comem nesse meio tempo aí. Sim, mas é como você disse, não é todo dia, não é uma coisa mais fim de semana. É, durante a semana é mais rápido. Tem restaurantes turcos, fantásticos aqui em Londres, também, é, muito bons. E, mas eu sei, porque eles, tem aquelas porções pequenas também, de vários tipos de prato, como se chama, não é, é o equivalente ao Spanish Tapas, né? Como é que se chama, aí, como é que é o nome da turquia? nós chamamos de, nós chamamos de meze, são mezes. Meze, claro. Certo. Eu imagino, um meze cheio. Isso, isso. Eles têm um evento, que é uma bebida tradicional daqui, que chama, rakı, e eles fazem uma noite, que é uma noite de comidas e bebidas, que é um rakı, e tem vários desses meses ao redor, e, realmente, é interessante, é uma parte da cultura da Turquia, que é muito legal, realmente. Tá. Tá? Agora, tô ficando com fome. Ah, eu também, na hora do almoço, né? Eu também tô ficando com fome. Mas, vamos mudar um pouco o foco, então. É a minha vez, não é agora? Vamos. acho que sim. Tá, vamos lá. Ó, você prefere, Fernando, se comunicar com, não sei, com o seu marido, com o amigo, através de mensagens de texto, ou através de ligações? Ah, interessante. Ah, assim, com o marido não, porque ele tá aqui todo dia, né? Então, eu grito, ele tá lá em cima, deu o belo, ele vem pra cá. Mas, com amigos, assim, eu acho que as pessoas estão tão acostumadas hoje já a mandar texto, não? Que, quando toca o telefone, até me assusto, às vezes, assim. Tenho medo de atender o telefone. E eu prefiro, realmente, assim, com amigos, texto. E, também, outra coisa, assim, que eu não gosto, muitas das pessoas que mandam muito voice mail, voice messages, que, às vezes, se prolongam, tem até, eu tenho um TikTok que eu quero fazer que é sobre isso, que é bem engraçado, tá? Sobre voice messages. Então, você fica aqui, às vezes, também, você não tá numa situação que você pode ouvir a mensagem, né? Você tem, ou tá, ou tá, ou tá na rua, ou tá, então, eu prefiro text messages, aí eu leio, quieto, né? A mensagem, tem que, às vezes, tem que botar o fone, tipo, pessoas em volta. Sim, mas, realmente, assim, telefone, faz tempo que eu acho que eu não falo assim com um amigo no telefone, né? Mas, assim, eu acho que também, eu acho que o Zoom substituiu um pouco isso, né? Zoom e, tipo, voice calls no Instagram, ou no WhatsApp, no Telegram. Eu falo muito com a minha mãe no Telegram, no vídeo, no vídeo, no vídeo, é isso. Eu acho que nós estamos na mesma página, eu acho que, realmente, quando o meu telefone toca, eu não atendo, eu realmente não atendo, o que eu faço, em vez de atender o telefone, eu pego o número e jogo no Google pra saber quem é, né? Porque, porque, geralmente, é uma empresa oferecendo serviços e tal, e eu ainda não sou 100% fluente em turco, então, imagina uma pessoa com um turco quebrado, tentando dizer que não, eu não tô interessado, eu não quero o seu serviço, entendeu? Só que eles tentam, e eles são muito insistentes aqui, então, realmente, o telefone toca e eu jogo no Google, se for o telefone de uma empresa, eu simplesmente não atendo, né? E, falando de amigos e família, também é o que você falou, claro que, com meus pais, como você disse, eu falo muito por mensagem, chamadas de vídeo, no WhatsApp, enfim, no Instagram, mas, realmente, eu acho que, eu acho que a comunicação, ela mudou, você só realmente liga pra uma pessoa quando você tiver uma emergência, é tipo, eu tô morrendo, vem cá me ajudar, e aí você liga, mas, se não for isso, eu não ligo, realmente, eu falo com, falo com a minha noiva uma vez por dia, também, por telefone, porque eu também não gosto, mesmo antes de, antes de começar essa, essa voz, essas mensagens de texto, antes de se popularizarem, vamos dizer, eu já não gostava, então, é uma coisa que, nunca gostei, então, mensagem de texto pra mim, é uma maravilha, e falando sobre as mensagens de voz, eu achei engraçado, porque tem um amigo meu, um específico, inclusive, se você tá ouvindo agora, eu não vou falar o seu nome, mas você sabe quem é, ele manda uma mensagem pra mim, de áudio, de cinco minutos, e aí, ele manda a mensagem, começa assim, vamos lá, tá começando mais um podcast, aí ele vai e começa a falar, não, não, mas aí, é, pois é, mas aí são coisas realmente mais, são mais importantes, geralmente, sobre assuntos mais importantes, enfim, mas nesse caso, passa, mas, das pessoas realmente, eu acho que tem um limite, né, eu acho que até, pra mim, até um minuto, tá ok, mas passou de um minuto, pra mim, já é demais, tem pessoas que dizem que a tolerância é 30 segundos, se passar de 30 segundos, eu nem leio, eu nem vejo, certo, certo, não, às vezes é assim, são cinco mensagens de voz, a continuação, né, assim, aí tu olha, fica aqui, me dê forças, começar a ouvir, você clica no play e esquece o celular, né, exato, deixa eu ver, o que que eu tenho mais aqui, ok, você, você, escolhe entre parque de diversões ou praia, qual que você escolheria, passar um dia na praia ou num parque de diversões? Pode ser um parque de esportes radicais? Pode, pode ser, vou te dar essa. então, essa é a minha escolha, porque primeiro, eu não gosto de praia, dá pra ver pela cor da minha pele, né, eu não gosto de praia, e segundo, que eu adoro adrenalina, então, eu sempre falo, pra todo mundo que me conhece, que eu tenho muita vontade de fazer bungee jumping, eu tenho muita vontade de saltar de paraquedas, então, com certeza, parque de diversões, até mesmo, né, num parque de diversões comum, nós temos a montanha russa, nós temos aqueles brinquedos que vão de cabeça pra baixo, tem aqueles mais radicais, aqueles eu gosto também, então, pra mim, parque de diversões, 100%, e você? Mas parque de diversões, de esportes radicais existe? Eu não sei se tem aí, tem aqui. Assim, não é um parque de diversões, é um lugar, que é um parque de esportes radicais, tem, por exemplo, tem vários tipos de esportes, que você pode fazer, tem bungee jumping, tem tirolesa, tem, não sei, tem várias coisas mais radicais. Interessante, não, aqui, acho que não tem isso, tem, claro, locais, assim, de esportes específicos, né, mas um que reúna vários, assim, acho que não, não tem aqui, nunca vi, mas eu adoro parques de diversões, adoro, eu escolhi parques de diversões, adoro montanha russa, adoro trem fantasma, se bem que eu sempre morro de medo de trem fantasma, e essas coisas, assim, algumas, algumas, assim, não, não, eu, alguns tipos de, montanha russa eu gosto, mas tem uns que são muito violentos, assim, muito, que fica girando tanto, e isso já, eu passo mal, não gosto muito, mas, sim, eu adoro passar um dia, assim, agora, agora estão reabrindo aqui, depois, agora que as coisas estão acalmando, tem, acho que tem alguns, parques de diversões já estão abrindo, mas também, assim, eu também vou esperar um pouco, porque várias coisas estão reabrindo, estão reabrindo com tanto limite de número de pessoas, e de distanciamento social, e de máscara, então, tantas regras que tiram um pouco, assim, o divertimento, não, você tem que se preocupar com tanta coisa, é verdade, que não tem, qual é o motivo que você vai para se divertir, e tem que ficar acessado com essas coisas, então, vai esperar um pouco também. Faz sentido, total, eu acho que eu estou, eu compartilho dessa aí com você, acho que a, a questão da pandemia, lógico que nós estamos falando de saúde, de segurança, então, isso é muito importante, mas eu acho que, eu prefiro esperar um pouco também, até mesmo para viajar, eu não quero viajar agora, e ter que me preocupar o tempo todo, com tudo, com distância, com máscaras, e isso e aquilo, então, eu prefiro esperar mais um pouquinho, Porque, aí é interessante, né, também. Demais, demais. Tá bom, então, vamos lá para a última rodada, então, Fernando? Tá, vamos lá. Então, a última, do meu lado. Olha só, essa pode ir para um lado um pouco mais filosófico, tá? A pergunta é, economizar dinheiro, ou gastar dinheiro? Bom, para você gastar, você tem que ter dinheiro, né, e para ter dinheiro, você tem que economizar, então, economizar é super importante, né, eu acho que, às vezes, é difícil, mas, eu acho que, é muito importante, para o meu filho, ele tem 11 anos, e ele já tem, acho que já faz dois anos, que ele tem um cartão, aqui na Inglaterra, tem um cartão, que é para criança, que você põe, os pais controlam, né, você pode pôr vários tipos de controle no cartão, mas tem um aplicativo, ele tem um aplicativo, né, no telefone, que ele pode ver, ele tem um telefone, mas é só para joguinho, ele não faz, não tem o SIM card, né, mas ele tem, então, ele pode ver qual é, a gente dá a mesada para ele, e a mesada vai no cartão, então, ele pode ver, ele sempre nos lembra, no primeiro dia do mês, ele sempre nos lembra, que não recebeu a mesada dele, que às vezes a gente esquece, ele não recebeu a mesada ainda, ele não esquece, com certeza, não, e é interessante, que esse sistema, ele tem, ele pode abrir uma poupança, no, dentro do aplicativo, né, então, eu, desde o início, eu abri, né, você, é uma ferramenta do aplicativo, né, então, um certo, uma certa quantia, vai direto para a poupança, então, esses dias, ele queria comprar, não sei o que ele queria comprar, acho que era, ele está interessado em pedras, né, essas coisas, diferentes tipos de pedras, e, fóssil, essas coisas de criança, né, e tem, e tinha uma coisa aqui na internet, uma coleção de pedras diferentes, pedras preciosas, que ele queria comprar, e, só que, o crédito dele que ele tinha, não, não chegava, né, então, ele, ele perguntou se ele podia passar, transferir da poupança, uma certa quantia, para ele usar da poupança, para comprar, aí, eu falei que não, porque ele tinha que esperar, ou espera até o próximo mês, para ele receber mais, na mesada, ou ele compra o mais barato, né, compra uma alternativa mais barata, mas a poupança não é para mexer, né, então, eu estou tentando ensinar isso para ele, desde pequeno, que a poupança, não é para comprar coisas assim, sabe, que você precisa para o dia a dia, pode ser para te chamar, se você tem alguma emergência, se você tem, sabe, ou se tem, chega uma parte da sua vida, que você queira comprar uma coisa assim, importante, que seja mais caro, você tem aquele, né, naquele dinheiro, então, mas é isso, então, acho que economizar, mas é claro, né, gastar, quem não gosta, não é? É verdade, é verdade, mas eu acho que, depois de um tempo, Fernando, primeiro, a educação financeira, é uma coisa que, é muito interessante, que você faz isso com seu filho, porque, no Brasil, nós não temos muito isso, né, nas escolas, enfim, pelo menos eu não tive, meus pais, me deram algumas noções básicas, mas, eu acho que, realmente, eu aprendi sobre educação financeira, financeira, depois de velho, né, depois de, sei lá, dos meus vinte e tantos anos, e é uma coisa muito importante, que você está passando adiante, isso é, desde criança, eu acho que é super importante, realmente, e, eu acho que também, ao mesmo tempo, de certa forma, vira uma chave na nossa cabeça, né, porque quando nós somos mais novos, sei lá, lá pelos dezoito, pelos vinte anos, a gente não pensa em economizar, porque, a gente, pensa na seguinte coisa, eu só sou jovem, uma vez na vida, então, é o YOLO, né, you only live once, mas aí, é aquela coisa de, querer gastar tudo, porque eu só sou jovem agora, quando eu, quando eu ficar mais velho, eu começo a economizar, enfim, mas eu acho que, depois de um tempo, né, quando você passa, sei lá, dos seus vinte e cinco anos, eu acho que essa chave vira na cabeça, e você começa a pensar, peraí, um dia, eu vou precisar desse negócio, né, eu estou trabalhando agora, eu estou cheio de energia agora, mas, nos meus sessenta anos, eu não tenho mais essa energia toda para trabalhar, então, eu preciso de uma poupança, um dinheiro salvo, realmente, você está fazendo um trabalho excelente aí com seu filho, parabéns, inclusive. Obrigado, sim, e também, eu, eu também não tive essa educação, quando eu era pequeno, né, isso também, claro que os meus pais, eu tinha poupança também, mas era uma coisa que eu acho que as pessoas não se preocupavam tanto, né, não sei, e não tinha tanta essa preocupação de passar isso para os filhos, né, mas, mas eu acho, eu acho importante isso para ele, e, mas é realmente aquilo que você falou, às vezes as pessoas, quando a gente é jovem, a gente não se vê velho, a gente não se imagina, a gente não imagina que o futuro vai chegar um dia que você vai, assim, você vai se dar conta que o tempo passou, e você não economizou nada, sabe, e, então, realmente, isso é difícil, eu acho, porque o nosso cérebro, eu acho que está mais para o presente, né, a gente está muito, assim, focado no presente, o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer, mas, é importante, né, claro, fazer aquele pé de meia, né, aquele, mas, enfim, eu acho que, eu acho que o lockdown também foi interessante, porque, assim, a gente se deu conta, que a gente economizou muito, durante o lockdown, várias coisas que a gente fazia muito sem pensar, a gente saía muito para jantar, fazia muito para almoçar, comia muito fora em restaurante, e isso a gente não fazia mais, então, eu comecei a fazer mais coisas em casa, eu comecei a cozinhar, mais, né, comecei a, infelizmente, agora, estou numa fase de fazer pão, que não ajuda, né, o fato de que eu queira perder peso, né, mas, eu estou, assim, fazendo pão, todo dia, mas, pão caseiro é muito bom, né, Fernando? Ah, é muito bom, eu adoro, não tem coisa melhor, pão, assim, caseiro, com manteiga, só isso que eu preciso, não tem mais nada, não tem mais nada, não tem mais nada, não tem mais nada, mas é isso. Vamos lá, então, você tem mais uma, então, para a gente fechar? É, mais uma, tá, a última, deixa eu ver, então, deixa eu ver, pode mandar uma bomba agora, se você quiser. Não tem nada de bomba, não tenho, só tem coisas assim, bobas até, digamos, deixa eu ver uma aqui, tá, vamos fazer aquela clássica, então, tá, é cachorro ou gato? Eu vou falar baixinho, porque o meu gato, tá ali do lado. Ah, eu vi, ele apareceu há pouco tempo, né? Apareceu, eu vou falar baixinho, esquecido de você, mas eu prefiro cachorro, Fernanda, eu prefiro cachorro, mas ele tá, ele tá dormindo agora, então, mantém segredo aí, porque, eu, eu acho, eu sempre achei, né, mas esse gato, mudou um pouco a minha opinião, mas eu sempre achei que os cachorros eram animais muito mais companheiros do que os gatos, né, eles, eles são mais, é porque, não é que os gatos não sejam companheiros, é porque eles têm o jeito deles de darem atenção, de darem amor, né, os cachorros são mais bobões, eles são mais, né, eles vêm pra você babando, com o rabo abanando lá, muita felicidade, mas os gatos, eles são um pouco mais retraídos, né, mas, ainda assim, você, você aprende, que o, o jeito de, de um gato dar amor é diferente, né, claro que eu li um pouco sobre isso, e, tem algumas coisas que eles fazem no dia a dia, que você realmente percebe, mas tem outras, não sei se vai dar pra você ver, aqui, dá pra ver? Sim, um arranhão, da, nossa, esse arranhão, tava inchado ontem, porque, às vezes a gente tá brincando, e ele tá com as, as garras muito afiadas, e aí ele acaba arranhando, assim, às vezes querendo brincar, mas, é o jeito dele de dar amor, né, ele, é meio que um amor violento, se é que eu posso falar isso, mas, não, eu sempre gostei muito mais de, de cachorros, é porque, até porque um, um gato, ele, não tem muita coisa, que você pode fazer com ele, né, o cachorro, você pode levar pra passear, você pode, não sei, tirar ele de casa, esse gato aqui, como ele era de rua, ele ainda quer sair, às vezes, eu não sei se você ouviu, durante a gravação, ele tava miando ali, perto da porta, porque ele, às vezes ele sai, e eu tenho uma coleira, as pessoas, acham, quando eu saio pra passear com o gato, as pessoas olham pra mim, de uma forma assim, estranha, o que você tá fazendo, né, mas ele sente falta, realmente, eu acho muito maldade, prender o animal em casa, o tempo todo, né, porque ele costumava morar na rua. Você mora em apartamento? Sim. Você mora em apartamento? Sim. E às vezes, assim, ele tem janelas, são super grandes, então ele passa o dia todo, realmente, vendo as coisas, mas é diferente, né, porque quando ele vai lá fora, ele cheira, ele tem contato com outros animais, gatos não se gostam muito, não sei se você sabe, mas, ainda assim, ele tem contato, né, então, eu acho que é importante levar esse aqui pra passear, mas, enfim, eu sou teen cachorros, mas você, você adotou ele, então, você decidiu adotar, foi numa... Na verdade, eu fui convencido, né, porque, assim, eu vi na internet isso, e foi completamente verdade, você não adota o gato, é o gato que adota você, então, é o seguinte, a gente morava num lugar, que tinha, a gente morava num, era um conjunto de apartamentos, que tinha um jardim compartilhado, tá? Só que esse jardim, ele era aberto, e dava entrada pra outros lugares, então, um dia, a gente tava com a porta aberta, porque tava muito quente, no verão, e esse gato entrou em casa, né, ele entrou, e ele começou a cheirar tudo, entrou, e ficou, e aí, a gente deu comida pra ele, a gente deu água, quando eu falo a gente, eu e minha noiva, né, a gente deu água pra ele, e ele foi embora, depois de um tempo, eu falei pra ela, que, ah, eles realmente vêm procurando por comida e água, só que aí, esse gato começou a vir todo dia, eu acho que, por um mês, todo dia, ele vinha, e passava um tempo, a gente brincava com ele, a gente dava comida, e ele ia embora, tá? Até que um dia, nós tivemos que nos mudar, e a gente ficou com esse pensamento, né, e aí, vamos deixar o gato aqui, ou vamos adotá-lo? E foi que a minha, minha noiva me pressionou um pouco, claro que eu pressionava a palavra errada, mas, eu não pensava antes dele, em ter um gato, mas agora, né, eu entendi isso tudo, que eu tinha falado antes, e eu, eu gosto, eu acho que ter um gato, é uma coisa mais, mais calma, mais tranquila, ele tá lá, ele é seu companheiro, mas ele fica mais na dele, entendeu? Certo. Certo. É, ele adotou vocês então, ou ele te adotou, não é? Ele adotou, sim, com certeza. E, e você também tá, tá no mesmo time que eu? É, eu tenho dois, não, e, então, certamente, eu sempre, sempre gostei de cachorro, mas, quando eu morava no Brasil, os meus pais sempre moravam, ah, moraram em apartamento, então, eu nunca tive muito, eles não queriam, claro que você pode ter cachorro em apartamento, mas eles não queriam ir, porque aí tinha que levar pra passear, muitas vezes, né, você tem uma responsabilidade bem maior, né? e, então, agora que, quando eu cheguei, quando eu comecei morar aqui em Londres, então, 14 anos atrás, que eu tive, eu comprei o, o filhotinho, né, que hoje é o fóssil, ele tá com 14 anos, já tá velhinho, foi meu primeiro cachorro mesmo, né, então, e agora, recentemente, dois anos atrás, nós resolvemos adotar a Kiki, que é a, uma Shih Tzu, o fóssil é a Cavalier Kinchos, eles não tão aqui, devem estar lá em cima dormindo, eles são bem gatos, assim, eles não são muito energéticos, os dois, o fóssil porque ele tá velho, e a Kiki também é mais calminha, ela não é muito agitada, mas eu concordo, e aqui, eu tô olhando pro jardim agora, aqui, a gente tem o jardim, e aí tem, as casas são grudadas umas nas outras aqui, né, então, o muro do fundo do jardim, ele vai por todas as casas, né, então, é que os gatos, os vizinhos, passam toda hora aqui, no muro, né, do jardim, é o cat highway, né, dos gatos, é o highway dos gatos, e dos esquilos também, vem pra lá, pra cá, e o fóssil aqui, quando eles estão aqui embaixo, eles ficam enlouquecidos com os gatos, né, não, não, começam a latir, ainda bem que não estão aqui, se estivessem aqui, aí ia ser complicada aqui a gravação, porque eles começam a latir e não param, né, eles ficam doidos, mas, mas sim, eles, eu concordo com você, assim, eu acho que, eu gosto de gato também, não é que eu não goste de gato, eu gosto, tem gatos muito queridos também, muito fofos, e, até gatos que, que são mais, assim, como cachorros, no sentido de que, demonstram mais afeto, querem estar sempre contigo, né, mas realmente, assim, eu não sei, sempre tive uma coisa pro cachorro. Eu também, e a minha história com cachorros foi a mesma coisa, que meus pais nunca quiseram, né, até que um dia, eu tava no primeiro semestre da faculdade, eu lembro disso ainda, como se fosse ontem, eu vi no Facebook um anúncio de alguém que, tinha uma cadela, e ela tinha tido filhotes, né, e ela tava querendo dar os filhotes pra adoção, e eu vi aquele, aquele post, por algum motivo ele me tocou, e eu falei com meus pais, eu falei, olha, eu quero adotar esse cachorro. E eles me falavam sempre que, ah, você tá, tá trazendo um problema, porque você sabe, cachorro faz xixi, faz cocô na casa, e tem que levar pra passear, isso e aquilo. E aí, eu falei, não, tudo bem, eu cuido disso, né. Aí, eu trouxe pra casa o Luke, e, hoje ele tá lá, ele tem seis, seis pra sete anos, eu acho que ele fez sete anos agora, em dezembro, e, enfim, a gente vai fazer quase oito, e ele tá lá agora, meus pais são, meus pais morrem de amor pelo Luke, pelo cachorro, que eles não queriam, que é aquela história bem comum, né, eu não quero, mas quando você traz o animal, eles se apaixonam realmente, porque não dá pra não se apaixonar, né, eles são, realmente são, eles são companheiros fantásticos, né, melhor do que pessoas, muitas vezes. Então, não dá pra não se apaixonar por eles. Não, mas é isso, mas o Luke tá em casa, os seus pais moram em casa ou apartamento? Moram em casa, em casa. Em casa, ah, tá. Não, porque, às vezes, até as pessoas que moram em apartamento, as pessoas acham assim, ah, não, porque vai ter que ter jardim. Na verdade, assim, eu li um artigo, uma vez, que aparentemente os cachorros que moram em apartamento caminham mais, saem mais do que os cachorros que moram em casa, porque, claro, se você mora em casa, você pode abrir a porta do jardim, e aí o cachorro vai, faz xixi, cocô no jardim, volta, mas já os de apartamento, as pessoas têm que fazer um esforço pra levar, né, pra levar, não tem jardim, então tem que sair, então aparentemente é engraçado isso, porque você acha que, ah, cachorros de apartamento não saem, não saem de casa, mas, na verdade, não é bem assim, não. É verdade. Mas, enfim, é, quero ter mais, quero adotar mais. Eu também, eu não posso agora, porque a, a dona do apartamento falou que, eu não, é proibido animais dentro do apartamento, ela não sabe desse gato aqui, então, tá um pouco, assim, ou ela sabe, mas ela fecha os olhos, né? Aham, certo. Porque ela também gosta, ela também ama animais, mas é questão mais de, eu acho que é por causa dos vizinhos, né, mas ele é muito quieto, ele realmente não, não faz nenhum barulho, ele não dá nenhum problema, então não vai ter nenhum problema pra gente. Tá ali dormindo ainda, ele passa a maior parte do dia ali, deitada no sofá e dormindo. Certo. Daqui a pouco eu vou ter que levar, as minhas cachorras pra passear também, então, agora tem sol, não sei se vai durar muito, provavelmente não, provavelmente já tá chegando o horário da chuva, ah, não, mas chovei a partir das sete, então vai estar bom hoje de tarde, milagre. Isso é uma coisa que também eu não, eu só me acostumei a poucos dias, sei lá, poucos meses, quando eu vim morar aqui, né, porque, você sabe, em Fortaleza, na minha cidade natal, é quente o ano todo, então, não tinha pra mim esse negócio de ver a temperatura, como é que vai estar, se vai chover, enfim, ontem que eu tive uma situação parecida com essa, que eu tava, eu saí pra correr, no parque, e tava nublado, tava escuro, nas nuvens carregadas, cinzas, e eu falei, vai chover, mas eu vou tentar, ainda assim, parece que foi planejado, quando eu cheguei em casa, eu cheguei em casa, pendurei minha jaqueta, começou a chover, e foi uma chuva grande, assim, foi planejado, perfeito. Aquelas chuvas do Brasil, às vezes acontecem que não muito, mas, aquelas chuvas do Brasil, são ótimas, né, eu tenho saudade, às vezes, daqueles temporais, assim mesmo, né, que duro, parece que vai cair o mundo, né. Exato, imagino que aí chova, chove pouquinho, mas chove o dia todo, não é? É, às vezes sim, agora, semana passada, essa semana, assim, tá assim, mas é muito instável, né, é muito louco o tempo aqui agora, né, mas chuvinha, assim, temporal mesmo, é muito raro. É, aqui também não, eu acho que o de ontem foi uma exceção, porque sempre é a mesma coisa, aquela chuvinha fraquinha, tipo uma garoa, o dia todo. Exato. E, o que mais, Pedro? Acho que é isso, né? Eu acho que é isso também, a gente já tá aqui há mais de uma hora, conversando? Já? Já, o tempo voa, né? O tempo voa. Eu acho que, não, ótimo, então, eu queria agradecer, Fernando, mais uma vez, pela sua disponibilidade aí, eu acho que ficou interessante, a gente talvez possa ter saído um pouco do tema algumas vezes, mas eu acho que esse é o ponto, o ponto do podcast é esse, realmente, de, eu quero proporcionar a quem tá ouvindo uma prática muito boa de escutar, uma prática de listening, né? então, eu acho que, quanto mais a gente viajar na maionese, como a gente viajou hoje, eu acho que é melhor, né? Então, enfim, mais uma vez, obrigado, e, pelo seu tempo, claro, né? E é isso, Fernando, você tem mais alguma mensagem a dar, pra quem tá ouvindo agora o nosso programa? Não, não, só queria agradecer também, Pedro, foi muito legal bater esse papo contigo, e, realmente, eu acho que as pessoas, é fantástico o teu podcast, é uma oportunidade ótima pras pessoas, principalmente assim, claro, intermediário, nível intermediário avançado, né? Pra praticar, isso é uma conversa assim, que a gente não tá pensando, né? E quando a gente tá dando aula, às vezes a gente pensa muito no vocabulário, pensando na maneira como a gente tá dizendo as coisas, então, um papo assim, natural mesmo, eu acho fantástico, né? Então, muito obrigado pelas oportunidades também. De nada, e até a próxima, né? Até a próxima, com certeza. Não, você já, você já é dono da casa, você já pode entrar chutando a porta, Fernando. Eu sou de casa. Não, não precisa mais pedir autorização, não. Ótimo, com certeza, Pedro, muito obrigado. De nada, que é isso. E pra galera que tá assistindo também, eu vou deixar aqui na descrição, vou deixar os links do Fernando, né? Do Instagram, do YouTube. E, mais uma vez, eu queria lembrar que, se você quiser deixar uma crítica, uma sugestão, uma pergunta, você pode enviar pro nosso e-mail também. Vai tá aqui tudo embaixo, bonitinho pra você. se você tá vendo isso no YouTube, a gente também tem a versão só de áudio no Spotify, e o contrário, se você tá ouvindo isso no Spotify, nós também temos a versão em vídeo no YouTube. Se você quer ver como nós realmente articulamos as palavras, eu acho que é mais interessante, realmente, porque, se você tiver o tempo, porque você pode ver realmente como nós pronunciamos o movimento que as nossas bocas fazem. Então, é muito legal, e eu realmente tô trazendo esse vídeo agora por causa disso, porque é bom pra vocês, eu acredito. Então, é isso. Fernando, um bom dia pra você, e pra quem tá assistindo também, um bom dia, boa tarde, boa noite, e até a próxima, galera. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau,